Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? No caso aqui, bom dia, né? Vai dar 8 horas da manhã. Falta um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui. Gente, chegou pra mim Natura, olha. Presentear. Eu nem quis dizer pra vocês se o que tá aqui dentro é a Natura ou é a Avon. Porque são dois pedidos e chegou somente um. Mas, né, vamos lá pra ver o que tem aqui. Tá pesadinho. Eu acho que a Natura, que a Avon geralmente não vem muito assim, não. Gente, é tanto pedido quanto faz. Como é que vocês estão? Gente, pra quem chegou de paraquedas aí no canal, tá? Eu sou o Washington, né? E aqui no canal a gente fala de várias marcas, né? Muitas marcas. Também sou líder representante de algumas marcas, tá bom? No caso aqui, Natura, eu sou apenas consultor, tá? Mas tô aí, né? Na luta aí. Mas lá, gente, por enquanto, estou diamante, né? Recentemente, mas não sei se eu vou conseguir manter. Porque não tô fazendo aquelas loucuras, de pedir aquele montão de coisa, tá, gente? Tô pedindo só o necessário mesmo. Principalmente a gente que trabalha com multi-marcas. A gente acaba visando o quê? O lucro, né, gente? Tem uma diferença aí, né? A gente acaba visando o lucro como um todo. Então, eu acabo trabalhando com todas as marcas, com várias marcas. E aí, é, Natura, eu não fico investindo assim tanto, 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 tanto. Vou de acordo com o marido, né? Tá bom? Vamos lá, gente. O que que tem pra mim aqui? Um refil do Pitanga. Gente, foi muito estranho. Eu coloquei pedido da Natura já tem um tempinho. E ficava assim, pendente por débito, pendente por débito. Só que, eu olhava lá, não tinha débito. E aí, o pedido era cancelado, né? Aí, eu olhava os pontos, eu tinha 400 e poucos pontos ainda. Porque, na verdade, tá tudo preso com boletos, né, gente? E aí, eu falei, ó, mas eu não tô devendo boleto, tá em dia. Tá, acabou cancelando. Aí, eu fui, repeti o pedido, refi o pedido. E aí, faturou. Não entendo, não sei o que aconteceu. Também não procurei saber. Tô com... Tendo muito trabalho, não posso ficar me perdendo meu tempo com isso, não. Deu certo, tá bom. Então, tá aqui o refil do Pitanga. Eu nunca vi o refil, gente. Esses anos todos, eu nunca vi um refil desses perfumes. Primeira vez que me pedem, olha como é que é. Vocês já tinham visto? Aí, tem aquele lacrezinho que quebra aqui, ó. Tá vendo? Porque, gente, sempre, sempre os perfumes estão na promoção, né? Aquelas colônias, né? Estão na promoção. Ai, gente, eu botei uma batata doce pra cozinhar. A panela de pressão tá começando a pegar pressão. Então, se passa um chiadinho aí, você já sabe o que que é. O mundo não está acabando, tá bom? Não tocou as sirenes, olha aí. Pitanga. Olha, o essencial exclusivo, na verdade, só precisava de um essencial exclusivo, tá? Só que o cliente pediu um, mas estava lá na imbatível que se você pegasse três, tinha um desconto progressivo, tá? Num site de consultoria mesmo, não foi no digital, não. Tem bastante tempo que eu não compro nada no digital. Muito tempo mesmo. Aqui tem um kit do Luna. Gente, eu tenho pra base de uns seis Lunas aí. Pedi uns quatro kits daquele Luna que vem com a, acho que é com a caixa de sabonete. Mas a cliente queria esse que vem com o Body Splash. E eu não tinha o Body Splash aqui. Se eu tivesse o Body Splash aqui, eu mesmo montava o kit pra ela, colocava e pronto, tá vendo? Ó, eu nem me toquei que eu tinha aqui, eu tenho aqui o Body Splash do Radiante. Eu podia até oferecer pra ela, olha, você quer, eu faço pra você o kit, né, do Luna tradicional, com o Body Splash do Radiante, você vai ter duas fragrâncias, podia ter falado isso. Mas não me toquei, pensei nisso agora que eu tô aqui falando com vocês. O celular tá me caindo, nem assim. O meu tripé quebrou, gente. Por isso, agora eu vou descobrir porque, às vezes, o meu, por ficar é assim. Nem sempre é o gato que derruba. O... O tripé tá quebrado. Um de lá, tem que comprar outro. Falar nisso, eu quero ver se eu compro um, ver se tem essa roda assim, que tem aquele tipo um... Tipo uma... Um plaflor, esqueci o nome que fala, é uma coisa quadradona, assim, com uma luz mais forte. Batons, ó, a pessoa pediu um de cada cor, acho. Um, dois, três, quatro, cinco... Pera aí. Seis, ó. Sete, tudo da mesma frente. Oito, nove, dez. Gente... Ai, caiu aqui. A coluna tá doendo. Tô velho. Ela só mandou pra mim, assim, escreveu numa folha, assim. os códigos, eu fui digitando e quando eu fui ver, é tudo batom tá bom um eco daqui do açaí, tá vendo? eu tenho aqui do maracujá eu tenho do capitil nunca vende aquilo aquele capitil é quando tem sabe quando tem sarrafa e vem aquilo? a gente não vende não vende o hidratante não tem um cheiro legal, não gosto e o hidratante do moça também aquele moça, vamos combinar? eu não acho o cheiro legal daquele hidratante do moça também não gosto do cheiro do hidratante do madeira em flor, ou a colônia essa aqui do madeira em flor boa, ótima uma ótima madeirada feminina só que o hidratante eu não gosto não, gente sei lá, sabe o que eu sinto no cheiro do hidratante do madeira em flor? vocês sabem que o meu olfato é diferenciado eu sinto cheiro, sabe de que? de ferrugem sabe quando tem alguma coisa com ferrugem? é o que eu sinto, o cheiro do madeira em flor não gosto não caixa de abonete de chá de camomila é um produto que eu não vendo esse chá de camomila tá até promocionado quando tem que se tiver toda qualquer opção tiver ele a pessoa não quer ele mas essa cliente que vê esse aqui ela escreveu na revista esse aqui vocês trabalham com revista? gente eu faço um trabalho mais com revista olha aqui, avon tá vendo? então às vezes eu deixo eu deixo revista nos lugares deixo no sacolão deixo no mercado deixo não sei onde deixo não sei onde eu esqueço que eu deixei a revista lá e às vezes eu passo lá a cliente oh, a revista tá aqui tirei um negócio quando eu olho já passou a campanha já passou a promoção às vezes eu olho assim caraca não tá mais na promoção mas às vezes eu tenho em casa porque eu vi que tava na promoção já pedi de pronta entrega se for uma ótima cliente e for uma promoção que dá pra eu cobrir mesmo que eu perca um pouco da comissão eu boto o pedido trago pra ela não tem problema mas eu acabo esquecendo tá gente? eu esqueço das coisas muito, muito fácil então eu quase não tô trabalhando mais com revista mas essa aqui a cliente escreveu na revista tá? aqui ó veio também aqui a avó moda e casa eu gosto gente, engraçado né? eu vendo até que eu vendo legalzinha moda e casa tá? não é aquela coisa vocês não veem aqui eu abrindo muita coisa não sei lá eu acho que não ia vender nada acho que sai bem o resgate de pontos que nunca tem mas dessa vez tinha amostrinhas aqui meus duas duas exclusivas de manhã eu não fico muito animado né gente? até o tom de voz fica mais calminho né? pra quem não gosta daquela agitação do ojo aí o ojo tá calminho né? mais um batomzinho dia dos namorados olha aqui é a revista do ciclo 8 tá vendo? gente eu tô aqui com o Una Blush também aqui em casa que eu nem nunca vendi ele mas uma outra revendedora amiga minha quis trocar aí eu troquei com ela no Nascences que eu tinha ganhado que eu ganhei o Nascences lá na reunião da Natura começou a panela na reunião da Natura eu ganhei o Nascences aí eu tava aqui pra oferecer pros outros e ela ganhou o Una Blush ela teve venda do Una Blush troca comigo eu troco o perfume tá aí mesmo né? pronto entrega então um ficou pra pronto entrega e dois ficou pra ter aqui um repor o meu estoque né gente? porque que meus clientes de essencial tão sempre comigo o celular tá fazendo assim eu vou ter que fazer o vídeo assim né? assim não peraí gira tudo o tão sempre comprando essencial comigo gente o meu essencial eu vendo a 160 tá? sempre quando eu não consigo repor o estoque pra colocar ele a 160 eu não peço entende? porque meus clientes já sabem e eu acho que a própria Natura sabe disso tem um preço né? é R$254,90 correto? o preço do essencial o Una acho que é R$157,00 todo mundo vende a 100 gente o que que acontece? o cliente que compra com a revendedora ou que compra até mesmo no próprio site da Natura sabe que tem promoção e a Natura não demora a voltar a promoção ela volta logo a promoção só vai comprar no preço cheio aquela pessoa que quer muito aquele perfume ou que ela vai viajar e quer o perfume o dela acabou ou que ela não sabe o que dá de presente mas sabe que o amiguinho o primo o chefe gosta daquele perfume e não tem como esperar vir uma promoção então eu vou comprar esse perfume no preço cheio ela vai lá no site compra ou se você tiver ela compra contigo porém eu não vou comprar três perfumes do mesmo quatro perfumes do mesmo e falar eu só vendo no preço cheio não dá isso aqui é um produto que não dá gente eles sabem que tem promoção sabe então sempre a pessoa tem estoque é bom trabalhar com estoque então a Natura ela o preço fica tabelado né ninguém dá a 83 reais no hidratante Ecos a pessoa sabe quase todo mundo vende a 60 né então na cabeça dela ela nem imagina que o preço disso aqui é 254 na cabeça dela é 150 160 150 160 é o preço médio que uma pessoa dá num essencial vou te falar às vezes ela dá 130 num caiaque mas não dá tipo 200 no essencial mesmo ele sendo 254 é difícil eu não sei vocês aí tô falando a realidade a minha realidade aqui no meu bairro na minha cidade onde eu moro né tem várias tem realidades diferentes né gente e aí no bairro de vocês com a clientela de vocês como que é a realidade aí no bairro de vocês com a sua clientela como é que é tá gente eu ainda trabalho confiado tá só um pouco diminui bastante por isso vocês viram que não tem mais aquelas aberturas de caixa mirabolante não tem eu diminui bastante diminui significativamente o fiado esse canal aqui do youtube eu deixava ele bem bem escondidinho eu não tinha no canal do youtube o mesmo nome que eu tinha no que eu tenho no instagram né do instagram da loja né de loja assim comercial o meu pessoal acho que é pra achar é W Luiz da Silva se não me engano meu pessoal tem quase ninguém e o da loja acho que deve ter uns mil e duzentos mil e cento e pouco sei lá não fico muito frenético nessas coisas não tá gente eu prefiro uma coisa orgânica que funcione e aí o eu acabei deixando tudo deixa todo mundo achar deixa todo mundo todo mundo achar tudo né que dá engajamento né aprendi uma coisa gente nem todo mundo que descobrir aonde você compra ou por quanto você compra vai vai deixar de comprar com você ou vai querer ser revendedor entendeu e se ela quiser ser revendedora ela vai ser revendedora independente se ela foi por você ou se ela foi por outra pessoa ela vai ser entendeu e não tem porque ela se esconder de mim não tem porque ela se esconder de você né ah fulano agora nem fala mais comigo porque agora ela virou ela virou revendedora né ou sou líder fulano também quis ser líder gente o sol tá pra todo mundo né a gente tem que eu sempre falo isso o sol tá aí pra todo mundo a gente tem que trabalhar pra quê? pela nossa sombra né sombra é difícil né então você faz a sua sombra como? trabalhando 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 você faz sua sombra né como é que vai ser a sua sombra? se você vai plantar uma árvore pra ter essa sombra vai cuidar dessa árvore se você vai fazer um uma casa vai botar um telhado você vai vai fazer a sua sombra você faz sua sombra como? trabalhando né cultivando ali os seus clientes mantendo eles próximos de você é tendo tendo um eu acho legal você ter um relacionamento com um cliente não precisa ser aquela coisa nossa nós somos melhores amigos né mas quem compra com a gente é porque gosta dessa interatividade se não as pessoas mais frias geralmente compram na loja às vezes compra compra no seu Instagram se você tem um site alguma coisa assim tem um canal de vendas compra lá né pra você entregar pra ela mas não compra assim da sua mão a pessoa é assim mas a maioria gosta dessa troca gosta de conversar gosta de rir tá ali contigo né eu tenho clientes eu tenho clientes que às vezes eu acho assim eu falo assim gente essa pessoa acho que não tem amigos porque ela se relaciona com a compra é a troca né sabe aquela pessoa só um minutinho gente tá me incomodando um pouquinho sabe aquela pessoa que às vezes a gente fala nossa fulano é chato né às vezes eu sou essa pessoa chata né o fulano é chato né é meu Deus fui mexer agora tá caindo tudo fulano é chato né não para de falar que sou eu mas às vezes gente essa pessoa não tem o que conversar entende a família dela já não aguenta mais os amigos já foi não sei teve problemas eu não sei qual é o caso mas eu percebi que eu tenho clientes que se relacionam comigo através da compra no começo no começo eu me relacionava com eles apenas por causa da venda apenas por causa do produto né eu ali o meu retorno né mas com o tempo eu fui vendo que podia ser mais né você pode ser mais né você pode ajudar também a ajudar a ser sombra né pra alguém nesse fall case né então se atentem a isso tá às vezes você não sabe o que aquela pessoa tá passando se ela tá com uma depressão se ela tá com uma crise de ansiedade né e às vezes ou não tem ou mora sozinha não tem parentes né tem dificuldade de fazer uma amizade por fazer uma amizade tentar e puxar um banco puxar um assunto então a forma que ela tem é o que vou comprar esse creme de mão aqui com a fulano com a jéssica né eu vou comprar com o hoste e às vezes é a única interatividade que ela tem é essa comprou contigo te pagou conversou um pouquinho né e às vezes não tem interatividade nenhuma e eu fui percebendo isso fui percebendo isso eu tenho tem uma pessoa que conversa gosta muito de conversar comigo gente são os assuntos aleatórios não me interesso por nada desses assuntos que esse cliente conversa né mas tem que ver o gosto que ele fala quando né quando eu não tô com o tempo assim hoje tá corrido né às vezes eu prefiro até assim ó ô tô fulano tudo bom sei o que lá olha amanhã vou te chamar pra gente conversar tô na correria aqui hoje não sei o que lá gente chama porque essa pessoa fica ansiosa fica esperando você chamar ela né isso gente não tem o que falar tá bom me deu vontade de falar essas coisinhas hoje fica atento aí que pode ter alguém algum cliente seu que tá precisando de mais do que um creme de mão ou de mais do que um perfume ou um hidratante tá bom às vezes tá precisando hidratar a alma tá precisando hidratar né a psique dela então se você pode se você pode ajudar então ajude às vezes só um sorriso às vezes você esticar um pouquinho mais só um pouquinho mais o atendimento pra poder dar a essa pessoa um pouquinho de dignidade saber que ela não tá ignorada no mundo né tá bom beijos peraí tchau tchau